Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouco de como eu defini, só pra gente fazer um debate aqui em cima da questão da interface. A versão que eu tenho aqui, na verdade, ela não é compatível com a versão C, eu só percebi isso agora. A única incompatibilidade é que ao invés de planetas, nessa versão do jogo eu estou considerando cidades, certo? Mas tudo bem, onde vocês leem aí cidades, leiam planeta, tá certo? Bom, então nesse jogo eu imaginei, não quer dizer que a de vocês tem que ser assim, tá gente? A de vocês pode ser diferente, não tem solução certa, tá? É só pra vocês entenderem como é que você começa a pensar nessa coisa, tá? Por exemplo, eu imaginei que existe uma classe que representa a cidade, certo? Uma interface, não é uma classe, é uma interface. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que existe uma questão interessante quando eu falar de componentes, que não necessariamente a gente vai associar a interface a uma classe, tá? Mas isso é uma coisa mais avançada, a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto você imagina que existe essa interface cidade, tá? Que coisas que eu quero? Eu decidi, por exemplo, que eu posso perguntar qual é o nome da cidade. Aqui eu tenho uma coisa um pouco complicada, que eu vou mostrar mais pra frente. É que eu tô supondo que vai existir um objeto para cada cidade que implementa essa interface, tá certo? Isso nem sempre vai ser verdade nos módulos que eu vou criar. Tem módulos que eu posso criar pra ser como se fosse singleton, como a gente chama. São módulos que só existe uma instância pra ele. E tem módulos que são criados pra você ter múltiplas instâncias. Nesse caso da cidade, eu tô imaginando que ela tem múltiplas instâncias, tá certo? Eu posso perguntar pra ela quais são as mercadorias disponíveis, certo? Então, ele vai me retornar um vetor de objetos da classe mercadoria. Então, eu tô imaginando que mercadoria é como se fosse um outro módulo, tá? Que representa uma mercadoria, ok? E aí eu tenho o compra-mercadoria e o vende-mercadoria. Então, eu posso comprar e vender mercadoria nessa cidade. A compra-mercadoria, eu vou dizer quem é o comprador, tá? Quem é a mercadoria e qual é a quantidade, certo? O vende-mercadoria, eu vou dizer quem é o cara que tá vendendo, qual é a mercadoria e qual é a quantidade. Note, a própria mercadoria poderia ser um objeto da classe mercadoria, ao invés de ser uma string mercadoria. A string mercadoria é o nome da mercadoria, tá? Que eu tô comprando, eu tô vendendo. Aí eu decido como é que é melhor no meu sistema. Tá? Eu tô imaginando que existe um outro objeto chamado mundo, um outro módulo chamado mundo, certo? O módulo chamado mundo, ele vai representar, nesse caso, se fosse o mercante, seria o universo, né? Porque são planetas. É ele que vai me dizer quem são os planetas, né? Então, ele tá representando todo mundo. Quem são os planetas, tá certo? E para... E ele tem o método de viajar. Porque o método de viajar, ele é de um planeta pra outro. Então, é difícil colocar esse método no planeta A ou no planeta B. Aí eu coloquei ele no mundo. Aí você diz quem está viajando e para onde. Eu não preciso dizer origem, porque a origem, eu guardo essa origem. Eu sempre estou em algum lugar, certo? Todo mundo tá entendendo? Notem que eu tô fazendo toda a coisa baseada em interfaces. Eu só tô pensando em interfaces. Eu imaginei que tem um carinha que é o meu caixa, certo? É o dinheiro que eu tenho, é um caixa, certo? E esse caixa tem, debita, acredita e tem um saldo. Eu posso saber quanto eu tenho em caixa. Eu tenho um outro que é o comerciante. O comerciante, ele está em alguma cidade. Então, eu posso perguntar pra ele qual cidade que ele tá, certo? Cada comerciante vai ter um caixa próprio. Então, eu posso solicitar o caixa dele. Cada comerciante tem uma sacola de mercadorias. Então, eu posso pedir a sacola dele, vai retornar o vetor de mercadorias. E aí ele vai ter um método que eu chamo, onde ele viaja pra uma cidade. Certo? Eu posso colocar coisas na sacola do comerciante e posso tirar coisas da sacola do comerciante. Aí eu tenho mercadoria. O nome da mercadoria, a quantidade, quanto eu comprei, qual é o valor de compra daquela mercadoria, qual é o valor de venda. Aí, aqui na verdade não é bem mercadoria, seria um conjunto de mercadorias do mesmo tipo. Porque tem uma quantidade. E aí você pode tirar a mercadoria ou colocar a mercadoria. Certo? Bom, essa é uma possível modelagem. Qual é a importância de mostrar isso pra vocês? A importância é mostrar o seguinte. Quando você trabalha com interfaces, você pensa em todo problema de forma abstrata. E existe uma área que a gente vai começar a trabalhar mais pra frente no trabalho de vocês, a partir da semana que vem, que se chama componentes de software. A ideia do componente de software é que você vai pegar o seu software e colocar em módulos. Certo? E esses módulos, eles vão ter interfaces. O módulo pode, a gente vai definir isso mais pra frente, na verdade, ter mais de uma classe. Pode ter um conjunto de classes. Certo? Não importa. Cada componente pode ser bem complexo. Certo? Só que toda a conversa com ele só vai ser feita pelas interfaces, que pode ser uma ou mais. Tá? Então, na verdade, eu mostrei um modelo simples, onde cada coisa tinha uma interface só. Tá certo? Mas eu poderia, por exemplo, ter o meu módulo planeta, e eu poderia ter uma interface específica só pra viajar. Uma interface específica só pra compra. E aí eu poderia ter interfaces independentes, por exemplo, se eu quiser. Tá certo? Eu não precisaria ter tudo numa interface só. Eu poderia ter várias interfaces pro meu componente. Se você estiver usando o ML... Vem... Por que a equipe você não quer ver? O equipe está resistindo a aparecer? Bom... Se você estiver usando o ML... Você pode... Aqui eu... Eu criei no Java to learn... Uma seção de componentes. E aí eu vou criar aqui... Um package... S001... Modelo. Em um ML, você pode fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu estou fazendo um planeta. Certo? Eu vou criar no Papyrus... Um diagrama... Pra esse planeta. Eu vou chamar mercante... Componentes. O ML... O ML... E eu vou pedir aqui... O diagrama de classes... E um diagrama de componentes. Vou pedir pra colocar os tipos. Bom... O que que eu vou fazer nesse diagrama? Aqui embaixo... Eu tenho componentes... E eu tenho mercante de componentes. Um é diagrama de classes... Um é diagrama de classes... O outro é o diagrama de componentes. Aqui à direita... Eu tenho um negócio especial... Que é uma interface. O que que é uma interface? Ela aparece no ML... Igual a uma classe. Igualzinho. Por exemplo... Mercante... Ou... Vamos chamar... Planeta... Comércio. É uma interface. Certo? Bom... Do mesmo jeito que eu fiz no... No Java... Eu posso definir aqui... Métodos. Certo? Operações. Por exemplo... Eu posso chegar aqui... Pegar uma operação dessa... E colocar aqui... Por exemplo... Compra. Certo? E posso definir parâmetros. Tá certo? Mas eu não vou... Eu não vou definir parâmetros agora. Certo? Mas vamos dizer que eu... Eu vou ter que comprar aqui... E vende. Certo? E vamos imaginar que eu criei... Uma segunda interface. Planeta. Viaja. E aí eu posso colocar o método aqui. Viaja. Ok. Isso aqui é o ML. É muito parecido com o que vocês viram em classe. Só que... São componentes. Ou... São interfaces. Agora eu vou mudar de diagrama. E eu venho para o diagrama de componentes. E eu vou dizer... Eu quero criar um componente. Por exemplo... Planeta. Então planeta vai ser um desses módulos que vocês definiram. Certo? Aí eu digo... Como esse planeta conversa com o mundo. Certo? Pelas interfaces. Tá? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar uma porta. Uma porta no componente... É a forma como o componente... Conversa com o mundo. Por exemplo... Eu posso ter uma porta de comércio. Certo? Quando eu defino a porta de comércio... Eu digo... Nessa porta de comércio... A minha interface... Aqui na Redicências... Vai ser... Planeta comércio. Então... Para conversar com o mundo... Na parte de comércio... Eu vou usar essa interface. Aí eu vou pegar outra porta agora... Para a viagem. Certo? E para a viagem... A minha interface... Vai ser planeta viagem. Então... Bom... Na verdade o ideal seria que isso aqui fosse maior... Bom... Enfim... Aqui eu estou fazendo um diagrama de componentes... Certo? Então na verdade... Na verdade... Usando interfaces... Você abstrai... Toda a comunicação com os módulos... O que é que cada um vai fazer... Certo? E... Para depois implementar... Ok? Bom... Isso eu mostrei... Porque em relação ao trabalho... Tem aquela história que eu falei para vocês... Que vai ter uma votação... Eu não botei a votação ainda no ar... Eu vou votar hoje... Tem uma votação... E vocês vão formar conglomerados... Certo? O que que esses conglomerados vão fazer? Eles vão fazer um grupo para fazer um jogo... Tá? Vocês já podem... Começar a pensar no grupo que você vai querer formar... Entende? Você vai querer formar agora... Certo? E aí o que que vai acontecer? Cada grupo... Vocês vão definir... Componentes... Certo? Com interfaces... De como esses sistemas vão conversar entre si... Tá certo? Então na verdade... O que vai acontecer é que cada grupo... Vai montar um pedaço... Vai projetar um pedaço do jogo... E vai ter um componente... Ou mais de um componente... Um conjunto de componentes... Para conectar com o que as outras equipes vão fazer... Tá? Eu não botei ainda na... Eu não botei ainda na internet... 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 Obrigado.